Estou já à conversa com o Dr. João Mendes, membro da Pastoral da Saúde, mas se era também podíamos, antes de começarmos a conversar, apresentar-se mais um bocadinho para quem nos ouve, para quem nos vê. Certamente é um nome muito conhecido na área da Pastoral da Saúde, porque há muitos anos trabalhou profissionalmente no Hospital de Évora, como enfermeiro, teve várias responsabilidades, mas se quer apresentar-se também um bocadinho, doutor. Pois é, de facto, o início da minha profissão foi como enfermeiro no Hospital de Évora, na altura Hospital Distrital de Évora. Depois passei para o ensino, para a Escola Superniforme de São João de Deus, que agora pertence à Universidade de Évora, e terminei as minhas funções profissionais como docente da Universidade de Évora na área da enfermagem. Em termos de voluntariado, tenho feito muito voluntariado na minha paróquia, e neste momento... Nossa Senhora de Fátima em Évora. Nossa Senhora de Fátima em Évora. E desde o princípio, quase do princípio, que a paróquia passou para o bairro de Maceio, desde essa altura. Faço parte da direcção do Centro Social e agora também da direcção da Caritas Parcal Vila Viçosa, uma incombensa do Senhor Arcebispo nesses últimos tempos. Sou casado, tenho dois filhos e três netos, tudo rapazes. E nos meus tempos lhes falem de voluntariado, também me dedico à pintura, à pintura a óleo. Em termos de Pastoral da Saúde, de facto, quase desde o princípio também comecei a trabalhar na área de Pastoral da Saúde com o Padre Agostinho. Durante todo o percurso dele na Pastoral da Saúde acompanhei-o e fiquei da anterior direcção para esta, foi o elemento de ligação para esta comissão de Irocesano. E agora continuo a trabalhar com o Padre Manuel Vieira e com o restante colega da equipa da Pastoral da Saúde, nas atividades que desenvolvemos ao longo do ano. Exatamente. E hoje estamos à conversa porque aproxima-se este Dia Mundial do Doente, 11 de Fevereiro, que celebra-se todos os anos. Será o 32º Dia Mundial na Memória Litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes. E para estes 32 dias já mundiais da saúde, todos os santos padres, desde como só escrevem uma mensagem, como é hábito, e este ano a do Papa Francisco tem como tema, não é conveniente que o homem esteja só. E a solidão aparece ali, é uma mensagem até curtinha, que eu convido até para todas as pessoas a lerem, lerem se se querem, assim, de modo rápido, é 5 minutos, mas depois meditá-la e mastigá-la com calma, porque é breve, mas tem muito peso. E a palavra solidão é a que nos chama mais a atenção, a atenção ao Papa Francisco, para os vários contextos, as formas múltiplas, como ela se manifesta, as causas que estão por trás dela, não é? E, portanto, foi este o meu convite que fiz aos dois momentos, para nos fazer um bocadinho aqui, entre aspas, mastigar um bocadinho a mensagem, também, partilhar connosco a sua reflexão. De facto, uma das ideias centrais da mensagem do Papa Francisco deste ano é, para mim, a problemática da solidão, cujo título é, como referiu, não é conveniente que o homem esteja só, cuidar do doente, cuidando das relações. Mas, em primeiro lugar, queria dizer que este ano faz 40 anos que o Papa João Paulo II ofereceu ao mundo um documento notável sobre o sofrimento humano. Na sequência da sua experiência de doença, motivada pela tentativa de assassino que foi vítima, a 13 de maio de 1980, escreveu a célebre encíclica Salve e Fichido Lóris, publicada a 11 de fevereiro de 1984, que, de facto, constitui a Carta Magna da Pastoral da Saúde. Esta encíclica ajuda-nos a olhar para a pessoa como o centro da intervenção humana no mundo do Saúde e termina com uma interpretação maravilhosa da parábola do Moçamaritano, em que este estrangeiro faz o que tem ao seu alcance para cuidar da saúde e contribuir para uma melhor qualidade de vida do homem, caído na estrada de Jiricó. A Comissão de Usana pensou em celebrar esta data como uma jornada de formação para profissionais de saúde, cujo tema ainda não está definitivamente decidido, mas irá estar ligado a esta encíclica. Voltando à necessidade de refletirmos sobre a solidão, de facto, é urgente percebermos a vivência de cada um relativamente a este sentimento humano, muitas vezes tão doloroso e que pode ter consequências muito graves para muitas pessoas. Muitos dias surgem-nos nos meios de comunicação social jovens e adultos que optam por terminar a vida. É por isso que se torna urgente refletir sobre o sofrimento relacionado com esta problemática e encontrar os caminhos para o superar e descobrir para ele um sentido mais profundo. Penso que é na falta de sentido para a vida que se revela a grande causa de sofrimento de muitas pessoas que entram em processos de solidão e, posteriormente, em estados expressivos, com consequências graves ou mesmo fatais. Existe uma correlação entre solidão e usualmente social. A solidão é um fenómeno psicológico com implicações profundas de ordem espiritual. Pode vir acompanhada inquietação, desânimo, ansiedade, sensação de isolamento e desejo ser útil a alguém. Em regra, agrega sentimentos de perda e a vida passa a ser despropositada. Nesta situação, pode ou não existir o isolamento social. O isolamento social refere-se a fatores físicos e geográficos que envolvem a separação. O significado é completo da privação de contactos sociais e este estado pode ser imposto ao voluntário. A solidão é de ordem psicológica e espiritual, enquanto o isolamento social pode ser de ordem física. O isolamento social é estar só, a solidão é sentir-se só. A velhice é um daqueles momentos em que a solidão pode ser vivenciada com mais facilidade. Por definição, esta fase da vida é acompanhada por uma sucessão de perdas, como perda de trabalho, da posição social, perda do cônjuge, perda de algumas capacidades físicas, situações que facilitam a vivência da solidão. A experiência subjetiva da solidão é tanto mais intensa quanto mais presente está a doença. Por outro lado, a solidão pode ter graves consequências negativas para a saúde. A nível físico, sabemos que tem um efeito enfraquecedor do sistema imunológico e consequente redução dos meios de defesa do nosso organismo. Acho que temos que olhar para este problema como um problema que nos afeta. E o Papa traz este problema para a reflexão atual. Logo no segundo e terceiro parágrafo da mensagem, identifica aqueles homens e mulheres que devem ser o foco da intervenção no âmbito da saúde. Francisco, que então escreve, que pensa, por exemplo, em todos aqueles que permaneceram terrivelmente sós durante a pandemia de Covid-19, pacientes que não podiam receber visitas, mas também enfermeiros, médicos e pessoal auxiliar, todos subcarregados de trabalho e confinados em espaços isolados. E não esquecemos quantos tiveram de enfrentar sozinhos a hora da morte, assistidos pelos profissionais de saúde, mas longe das suas famílias. Então o Papa associa-se, pesaroso, à condição de sofrimento e solidão de quantos, por causa da guerra e das suas trágicas consequências, se encontram sem apoio nem assistência. A guerra é a mais terrível das doenças sociais e as pessoas mais frágeis pagam-lhe o preço mais alto. O mundo já ultrapassou a situação de pandemia. Nós vivemos em tempos de guerra e o sofrimento humano não pode ser esquecido. Podemos aqui verificar que o isolamento social e solidão estão presentes naqueles povos em guerra, além da falta de condições mais básicas de sobrevivência. Podemos dizer que a solidão é o problema mais grave do que possamos imaginar. Exatamente. Sobretudo na nossa região, na arquidiocese de Évora, que é a mais vasta em território, mas já não com muitas pessoas, mas com muitos casos. Um isolamento social que pode levar a processos de solidão. Os censos da GNR, que todos os anos têm feito esse trabalho muito importante de mapear e de acompanhar, porque eles pôs também, a GNR já falei até com militares, mas não é só aquele censo, o trabalho deles é quase diário, de acompanhar estas pessoas, mas é assustador ainda. Nós, numa das nossas reflexões anuais, chamámos os militares de GNR para nos explicar o que fazem no que é. E foi extremamente interessante a forma como eles acompanham idosos em montes isolados do Alentejo. Sim, sim, sim. E não são centenas, são milhares. São milhares. São milhares menos. O Papa também fala aqui, não é uma expressão nova dele, mas ele também nos alerta nesta mensagem para a cultura do descarte. E para esta sociedade cada vez mais individualista que vivemos, como é que a Igreja, e em particular a Pastoral do Sul, pode combater esta cultura, deste individualismo, deste descarte das pessoas? É como dizia na sua reflexão, as pessoas ficam isoladas, muitas vezes é por imposição. Todas as pessoas se afastam, cada um está na sua vida, e a pessoa ali fica, não é? Esquecida, descartada. Em relação à cultura do descarte, o Papa Francisco foi resitar nesta encíclica, o Papa Francisco foi resitar a Carta Fratelitude, referindo que as pessoas já não são vistas como um valor primário a respeitar e tutelar, especialmente se são pobres ou deficientes, se ainda não servem, como os nascituros, ou se já não servem, como os idosos. A ideia do descarte, de facto, aos poucos, foi-se tornando uma presença bastante frequente em todas as culturas. Todas aquelas realidades que tinham algum defeito, desgaste, ou começaram a ser um estorvo e outras motivações, eram simplesmente descartadas. Eram destinadas ao lixo. Mas, com frequência, os próprios seres humanos são descartados, como se fossem coisas necessárias. Há pouco e pouco, se foi criando a cultura do descarte. Uma realidade com o caminho da história se foi tornando uma presença muito forte em todas as culturas. Já se percebeu que as pessoas têm tornado cada vez mais distantes umas das outras. Isto pode ser atividade de humanização cada vez mais presente na sociedade. A sociedade está rodeada de grandes quantidades de fatores que limitam e condicionam o dia-a-dia de muitas pessoas. Assim, inundados pela nova realidade, muitas vezes anestesiados pelo excesso de informações instantâneas, pelo individualismo, começam a desenvolver uma falsa relação, provocando o que se chama desumanização. Neste mundo cada vez mais globalizado, as sociedades passam a viver imersas em planos de realidades diferentes. E quem não produz, quem não serve, quem é velho ou doente e frágil é descartado. Na Pastoral da Saúde, nas nossas paróquias, temos de ter um olhar atento para os mais fracos e para os mais frágeis da sociedade. Não nos devemos esquecer dos personagens de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares e voluntários, que vivem muitos momentos de dificuldade no exercício da sua missão. O Papa não esqueceu, não esquece a ninguém nesta mensagem. Todos, todos, todos somos úteis no mundo em que vivemos. É necessário aproximar as diferentes gerações, bisavós, avós, filhos e netos. É importante solidificar e cultivar as relações familiares, as relações de vizinhança, as relações dos membros das nossas comunidades. Penso que os vários movimentos paróquiais que visitam doentes, contactam com pessoas necessitadas de ajuda económica e espiritual, se devem unir e ter estratégias conjuntas de intervenção espiritual e social. Na nossa paróquia, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, todos estes movimentos juntaram em nome de Somos Um. Definiram uma estratégia de intervenção comum. Fomos criados para estar juntos, não sozinhos, diz o Papa Francisco, logo no início da mensagem deste ano. Exatamente. E este projeto da paróquia de Nossa Senhora de Fátima tem um nome sugestivo e, de facto, é importante, não é? Há ver esta conjugação de esforços, que é uma boa ideia se cair para outras paróquias, inspirar-se um pouco nestes modelos, e a vez de cada pastoralzinho estar no seu cantinho a trabalhar, e muito bem, mas se cair todos juntos. Esforços. E as sinergias. Exatamente. O Papa também escreve, o primeiro cuidado que necessitamos na doença é a proximidade cheia de compaixão e ternura. Por isso, cuidar do doente significa, antes de mais nada, cuidar das suas relações, de todas as suas relações com Deus e com os outros. É uma frase que ele sublinha. É esta a missão fundamental da pastoral de saúde, esta proximidade, esta proximidade cheia de compaixão. Como referi no fim da questão anterior, Francisco diz-nos que somos criados para estar juntos nos sozinhos. E o subtítulo da mensagem refere ainda a cuidar do doente cuidando das relações. Penso que estamos aqui, neste contexto da mensagem, a refletir sobre a dimensão espiritual do homem na sua relação com Deus, com ele próprio, com o ambiente e com os que o rodeiam. É sobretudo através da espiritualidade que se manifesta o sentido para a vida. Olhar para a dimensão espiritual do homem é uma missão fundamental da pastoral da saúde. A pastoral da saúde tem três grandes objetivos. Construir a paróquia como fonte de saúde integral, desenvolver o serviço cuidador de Cristo aos doentes e defender e acompanhar os doentes mais necessitados. Nos contatos que temos com as comunidades paroquiais na Diocese, as atividades têm sempre em mente estes objetivos, com o propósito de despertar a consciência da missão curadora da paróquia, recuperar o lugar privilegiado do doente na comunidade paroquial, manter a comunidade junto do doente e o acompanhamento dos doentes mais necessitados. Este ano, os temas que estamos a trabalhar na Diocese Baroquial são a solidão, a saúde e a velhice, a longevidade, o símbolo e a oportunidade e no final dos encontros celebramos também a Eucaristia. Nós não sabíamos qual era o tema central da mensagem e neste ano foi mesmo ao encontro da solidão. Estamos em comunhão com o Papa Francisco plenamente. Já estivemos nestas atividades de acompanhamento dos núcleos paroquiais em Mouforte no dia 27, em Forosval Figueira no dia 3 e vamos estar em Portelo no dia 24 de Fevereiro de 24. Buriça Pastoral da Saúde é um serviço organizado da Igreja de Assistência Espiritual às Pessoas Doentes. Não podendo participar na celebração comunitária, a comunidade encarrega-se de ir até eles, prestando-lhes ajuda prática, conforto humano e espiritual e facilitando o seu acesso aos sacramentos. E para estes queremos dar ferramentas aos membros das comunidades paroquiais para poderem intervir bem com os doentes que têm visitado e que acompanham. O Papa na mensagem, também não esquece os profissionais de saúde, sobretudo lembrando a pandemia, que já parece que foi há tanto tempo, como é que é a nossa memória, mas não foi assim há tanto tempo. E as experiências muito fortes que viveram, com muito sobrecarga de trabalho, com condições muito difíceis. Ainda temos na memória aquelas imagens dos médicos e dos enfermeiros, depois de turnos e turnos com a marca das máscaras na cara, de horas e horas e horas, com aquele equipamento. Só suportou equipamentos, já era um desafio. Mas depois, ainda além disso, fazer todo o seu trabalho. E em situações muito difíceis. E o Papa não se esquece disso. E também era aqui a minha questão. Como é que a pastoral da saúde acompanha também os profissionais de saúde e todos aqueles cuja sua missão é acompanhar as pessoas mais fragilizadas na doença? De facto, na mensagem, Francisco, não esquece de ser os profissionais de saúde, dado que são aqueles que giram à volta do núcleo central, que é o doente. Os profissionais de saúde não são o núcleo central, o doente é com o núcleo central. Esse é com o núcleo central. E na mensagem, faz referência, sobretudo, ao papel importante que desempenharam nos anos trágicos da pandemia. Os profissionais de saúde voluntários e todos os doentes, e todos aqueles que se dedicam aos mais frágeis, aos mais frágeis, também precisam de ser acompanhados na sua missão de cuidar dos outros. Em termos concretos de acompanhamento, temos tido algumas atividades anuais, essencialmente viradas para os profissionais de saúde. Fazemos sempre um encontro de refeição de natureza espiritual, extensível a todos os profissionais de saúde e divulgada pelo Serviço de Saúde da Diocese, hospitais e centros de saúde. Uma jornada de formação com temas que trazem contributos importantes para se olhar para a pessoa e para as suas necessidades. Uma jornada, em princípio, era do dia inteiro, passámos para meio-dia para facilitar o acesso de toda a gente a estas temáticas. E também temos tido uma palestra com temas desenvolvido por um perito na área de um tema proposto. Geralmente são temas da área da ética ou dos problemas que afetam o mundo da saúde no momento e que são desenvolvidos por figuras de relevo nacional. Exatamente. E nesta celebração do Dia Mundial do Doente de 2024, com mensagem com o membro da personalidade da saúde diocesana, gostaria de deixar a arquidiocese, Débora. Acho importante acentuar alguns aspectos da mensagem do Papa. Já referimos a algumas das partes iniciales da mensagem, mas, de facto, a mensagem termina com temas interessantíssimos para podermos refletir. Francisco alerta-nos para uma verdade central da nossa vida. Viemos ao mundo porque alguém nos acolheu. Somos feitos para o amor. Somos chamados à comunhão e à fraternidade. Assim, somos responsáveis por viver em sociedade e a preocupar-nos uns pelos outros. Dirigidos aos doentes, conforta-os dizendo A vós, que vos encontrais na doença, passageiro ou crónica, quer dizer-vos Não tenhais vergonha do vosso desejo de proximidade e ternura. Não o escondais e nunca penseis que sois um peso para os outros. A condição de doentes convida-nos a todos a abrandar o ritmo desesperado em que estamos imersos e a reentrar em nós mesmos. E, dirigidos a todos nós, cristãos, Convoca-nos a cuidar de quem sofre e está sozinho, porventura marginalizado e descartado. Temos nós que encontrar mecanismos e estratégias para isto. Para combater a cultura do individualismo, da indiferença, do descarte e fazer crescer a cultura da ternura e da compaixão. E no final da mensagem, dirige-se novamente aos doentes, aos frágeis, aos pobres, acentuando que estes estão no coração da Igreja e dizendo que estes devem estar também no centro das nossas solicitudes humanas e cuidados paroquiais, pastorais. Não esqueçamos, termina dizendo, confiemos a Maria Santíssima, saúde dos enfermos, pedindo-lhe que interceda por nós e nos ajude a ser artífices de proximidade e de relações fraternas. É, sem dúvida, uma mensagem que merece a leitura e a reflexão de todos. Portanto, fica também aqui o nosso desafio, a nossa partida. Doutor João Mendes, muito obrigado, mais uma vez, por aceitar o nosso convite e por partilhar também a sua reflexão. Muito obrigado. Eu te levasco comigo também. Obrigado.